Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a insegurança pública em que vive o Estado do Piauí e em que vive a grande maioria dos estados nordestinos. Isso é razoável de se dizer por conta de uma política de completo abandono do setor ou então de sua utilização para fins eleitoreiros. É o que acontece aqui no Estado do Piauí. E termina ocorrendo situações como essa que nós vamos relatar aqui nesse vídeo, que é um time feminino que é assaltado na saída do estádio e uma atleta é abusada. Eu peço que você deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Peço também que compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. A informação está no portal da cidadeverde.com. Na noite de 1º de dezembro, que foi exatamente a quarta-feira desta semana, aconteceu mais uma rodada de jogos pelo Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. No estádio Lindolfo Monteiro jogaram os times do Fluminense e Picos. O time do Fluminense venceu o jogo por 3 a 2. E o time da cidade de Picos, ao sair do estádio, foi assaltado. Uma das atletas foi abusada por um dos assaltantes que chegou a passar a mão no corpo da jogadora. O relato da Quitéria, que é presidente do Abelhas Rainha, disse o seguinte. Uma história de terror em curto tempo. Tentaram sim assaltar a equipe de Picos, Abelhas Rainha, na cidade de Teresina, na saída do Lindolfo Monteiro, quando estávamos colocando nosso material no ônibus. As atletas foram abordadas com dois homens, tentando tomar celulares da mão delas e elas reagiram em correr. Um deles entrou no ônibus e passou a mão em uma das atletas. E foi constrangedor e assustador, porque é inesquecível uma coisa dessas. E impossível de apagar da mente. É lamentável a situação em que vive a segurança pública, porque um caso como esse ganha repercussão porque envolve um time de futebol, um time de futebol feminino. A questão do abuso em si, que é destaque, evidentemente, deve ser destacado e deve ser combatido. Mas esse tem sido um fato comum em Teresina, tem sido um fato comum nas cidades do estado do Piauí. Assaltantes que, utilizando-se de armas, ninguém sabe como é que essas armas circulam em Teresina, circulam no estado do Piauí, já que nós vivemos no paraíso do combate à criminalidade, como costuma dizer o próprio governo. Agora, é uma coisa um tanto quanto contraditória. Porque, recentemente, nós tivemos, na cidade de Cajueiro da Praia, que fica no extremo litoral do estado do Piauí, onde fica o povoado de Barra Grande, que é hoje o pointe turístico do estado, os elementos assaltantes entraram na própria guarnição da polícia militar. No grupamento policial militar de Cajueiro da Praia, e roubaram todos os coletes balísticos que havia ali. Roubaram outros equipamentos, também estavam dentro da estrutura, dentro do prédio, e até hoje a polícia não sabe quem foram esses ladrões, onde estão. Dizem que estão em perseguição. O mais interessante foi a reação do comando da polícia militar. Como foi que se chegou a essa situação? Questiona um dos moradores lá de Cajueiro da Praia. O outro afirma que não se tem segurança em absolutamente lugar nenhum. E nem mesmo as pessoas que deveriam nos garantir a segurança estão seguras, que no caso são os policiais militares. Eles nem estavam na sede do GPM. Haviam saído, e no momento em que eles saíram, os meliantes aproveitaram, adentraram o estabelecimento e levaram esses equipamentos. A questão é a seguinte, e as pessoas que vêm de fora, o turismo, como é que você pode garantir que turistas venham para o estado do Piauí nessas condições? É uma das colocações que foram feitas pelos moradores. A resposta do governo, sabe qual foi? Que o governo do estado, através da polícia militar, é uma das únicas instituições públicas presentes no litoral do Piauí, no extremo litoral, no caso lá de Cajueiro da Praia, o que é uma grande mentira. Lá tem prefeitura municipal, tem secretaria de educação do estado, tem a presença dos governos municipal e federal, com exceção do governo estadual, que quando se faz presente é dessa forma negativa. e para se defender dessa maneira estapafúria. Não é verdade que o governo do estado, através da delegacia ou através da polícia militar, seja a única instituição pública ou uma das únicas instituições públicas presentes. Todas estão presentes, exceto políticas de segurança pública, que não acontecem, coloquei para você, no litoral e nem acontecem na capital, onde os assaltos se multiplicam. Nós tivemos a oportunidade também de registrar no nosso podcast a manifestação de um líder comunitário da zona norte de Teresina, o Francisco Andrade, em que ele coloca que os ladrões levaram as grades de acesso do espaço esportivo do projeto Lagoas do Norte. Tem uma quadra, um ginásio poliesportivo, então ali tem um gradil que separa o ginásio da área pública. Pois bem, os ladrões cerraram as grades e levaram, roubaram simplesmente, a 150 metros de um posto de policiamento militar. 150 metros. Ou seja, se houvesse uma política de segurança, se houvesse uma estruturação de câmeras, de vigilância, de atuação da própria polícia, não teria acontecido esse caso. Não teria acontecido o caso das atletas. Não teria acontecido o caso de cajueiro da praia. Não teriam acontecido inúmeros outros casos de criminalidade exacerbada, que ocorrem por ausência completa da polícia militar, que segue fazendo a política do governo do Estado. Política horripilante do governo do Estado. No mesmo caso, se pode dizer, da polícia civil, através dos seus graduados, através da sua cúpula, que inclusive alguns delegados optam por fazer fotos com o governador ou por fazer fotos com o condenado da justiça em todas as instâncias e que agora foi beneficiado por ato institucional do Supremo Tribunal Federal. Esse é o Piauí em que vivemos e, lamentavelmente, é um Piauí que opta por continuar seguindo em direção ao abismo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Peço que você deixe o seu gostei, se inscreva, ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.